Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez eu estava aqui de novo naquele jogo de rouba E quem lembra aí, a gente precisa chegar no nível 5 para fazer qualquer coisa Mas hoje é diferente a história, hoje eu estou com minha paia E aí galera, beleza? Então nós voltamos aqui para roubar E a ideia hoje é não roubar sem ser detectados Será que os gurifos vão conseguir? Não sei, vai ser meio difícil né Vamos tentar E a gente está no primeiro aqui né galera Para nós passamos de nível mais rápido e para nós Né pai? É que escondido a gente ganha mais dinheiro e passa mais dinheiro Eu acho que sim, porque daí se a gente está escondido a gente consegue roubar muito mais coisa O que? Por que está sem o negócio do barulho? É que tu não botou na tua arma grande o negócio Eu botei Mas é que é assim também né Na verdade galera, se nós tiver sucesso em entrar sem fazer barulho Não precisa ter silenciador Tá, aquela janela ali a gente já sabe que não dá Camera fechada e tem o cara ali dentro Deixa eu ver ó Vamos dar uma olhada se não tem câmera Não tem câmera Ai ai ai, tem câmera aqui do lado já Não é câmera, é uma pessoa Tem um guardinha lá, o Dó Esse guardinha nós vamos capotar Ah, eu empurrei a sua bolsa Deixa eu voltar aqui Vou tirar daqui mesmo Ai foi, 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 foi Ai eu coloquei o cartão, o cartão, o cartão Abre o corte pai O cartão pai abre aqui Ai, coloquei na parede ai, vou abrir como, eu trouxe minhas coisas É, mas coloquei na parede Ó pai, tem um plano O plano seguinte assim ó Ele vai vir aqui né Daí como ele ir pro outro lado, daí vai ficar de olho E como ele virar, tu vai atirar nele Ai tu, eu vou, como abrir a porta já vai ficar na metade do negócio Tá bom então Agora Tem uma câmera ali, quebra a câmera Não te viu, não te viu, não te viu Não, não quebra, não quebra O que? Vai, daí tem outro, lembra Tem outro Mano, eu não, eu não peguei minhas armas Tá vindo da onde? Nossa, ele tá vindo lá da rua E aí, pera aí E aí, acho que ele vai desistir Ah não, ele não desistiu, ele achou o corpo do outro guarda Oh Tá calma Fica escondido, espera um pouco Espera Vai, tira Ah, vai trocar a nada Ah, ele viu a câmera Cara, calma aí Deixa eu entrar ali dentro Pra mim ver as coisas Cuidado com a câmera Só cuida com a câmera Ó Essa porta não abre Não, elas não abrem, elas estão trancadas Que odor Mas ela tá trancada Abriu? Uhum Ah Então, cuidado, cuidado Vai devagar Porque a gente tem que matar a rua Mas olha, olha Já que tá aí, tu olha Dá uma olhada Dá uma olhada o que que tem Vê se não tem, cuida a câmera Cuida a câmera Vê se não tem lugar pra passar o cartão aí atrás de ti Não Deve tá aí, deve ser essa sala aí, ó Pera aí Eu vou lá na janela Vou ficar de olho Vai Não sei se é aquela ou essa é essa Que tu vai abrir, ó Acho que é essa Essa é essa Eu mato ele? Não, não Não, pera aí Pera aí Pera aí, vamos pensar, vamos pensar Pera aí Se eu quebrar a câmera O guarda vem Daí eu mato ele Pego o cartão e corro aí E daí tu tem que quebrar essa câmera que vai tá aí Tá, mas tem a pessoa ali dentro Mas essa pessoa acha que ela não vai fazer nada Quebra, quebra a câmera Sabe onde é que tá a câmera, né? Calma, eu quero ver que tem câmera aqui mesmo Sim, ela tem, tá aí em cima, ó Quebra ela, quebra ela Quebra ela Mas tem que quebrar isso primeiro Porque daí o guarda vai vir pra cá Quebra isso aí primeiro Só pra nós ver se vai vir alguém de outro lugar Não adianta Aí, ó Aí Entra, 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 entra Aí pega o cartão dele O cartão, o cartão Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tamo, vamos, tamo entrando Tamo entrando, então Guardar o corpo aqui, ó Ali é o banheiro, ó Então essa pessoa aí Tinha que mandar ela entrar no banheiro Vai lá abrir a porta lá Tem que apontar a arma pra ela Que nem no treinamento Mas ela tem que ver, né? Fecha essa porta aqui pra não fugir Olha, peraí, tá aí Botão esquerdo, tá? Aí, ó Amarrou ela, amarrou, amarrou Como é que ela é? Empurrando, sei lá Vou botar no banheiro Vou botar no banheiro Ihhh Botou no banheiro Beleza Agora sim Ah, e tem mais algum lugar pra botar o cartão aí? Não Não Então, eu vou ter que entrar aí pra nós ver a situação Vamos pegar a bolsa, calma aí, calma aí, vamos aqui, vamos por aqui, devagarinho, aí, aqui não tem câmera, aqui, tem câmera, peraí, 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 é, vamos ter que arrumar a porta, silêncio, tá, vai, vai que eu tô mirando, vai, abre, tá, peraí, vamos ver se não tem câmera, vermelho, tem câmera, pode vir, pode vir, pode pegar a bolsa, pega a bolsa, pega a chave, fecha essa porta, agora aqui, eu não sei se tem gente aqui, não, vai ter que abrir, Aí, se tiver câmera, não quebra, não quebra ainda, ó, tem um negócio de cartão aqui, ó, tá, beleza, aqui tem o fusível, peraí, não vamos usar ainda, não vamos usar ainda, não é agora, o cartão verde aqui, o dó, parece que é lá embaixo, peraí, peraí, vamos abrir essa porta aqui ainda, ó, deixa que eu abro, deixa que eu abro, o pai já pegou a mãe, o pai já pegou a mãe, o pai já pegou a mãe, o pai é o arrombador, É só atirador, Fogo, 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 Pega, 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 pegou, não tem câmera, vai lá, vai lá, Ei, Boa, 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 É pra guardar esse corpo aqui, E pra guardar isso, Nessa sala aí mesmo, vai lá, vai lá, que eu vou arrombar outra porta aqui, Vai ver, vai ver, Ninguém vai vir nessa sala mesmo, Aperta, aberto Cuidado, cuidado Tem um guarda ali Calma, calma, eu não vi outro negócio É o da câmera É o da câmera Tá, mas acho que, né Vou puxar o outro ainda Pode abrir Cuidado, cuidado, cuidado pra cima Cuida as costas É uma pessoa Como é que tu amarrou ele? É na atriz Aí, aí Tem mais um cartão Vou pegar Agora tem um problema, né Aqui tem dinheiro aqui, rapaz Nossa, os guris viram dinheiro Já quase acabou o assalto Calma aí, pai Vamos dominar toda a situação Depois a gente vem aqui Pai, eu acho que o seu ainda Deve estar o próximo lá embaixo Com certeza Porque tem uma porta ali aberta Que precisa de cartão Vamos ver se algum desses cartão é Aí, foi Tá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vê se não tem câmera Não tem nada O que tem isso aí, será? Eu não sei É o alarme? Ó, peraí Aí, desarmou o alarme? A gente A gente desarmou o alarme E se eu E se eu quebrar a janela Hum, testei Eu não sei que vai dar muito bom Deu Deu, deu, deu Não tocou o alarme Ninguém veio Tá, 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 tá Pai Então Peraí Tá, silêncio Ele droga sim Então vem, vem, vem Vem na outra porta Vem, vem, vem Ah, não O que eu ia fazer? Droga, é lá embaixo É, o cartão Pula na escada Aí, aí, aí Deu Uhul Deu tempo, deu tempo Agora não tem mais ninguém Nas câmeras pra cuidar É Uhul Tá, vai arrumando aí Eu vou lá buscar as bolsas Acho que não é mal da lista Tá, vou botar tudo aqui Aí, galera Os assaltantes profissionais É Ninguém detectou os guri Deixa eu fechar essa porta É, depois de várias tentativas Aí sim, né Aí eu vou levar Aqui, várias coisas boas Aqui Depois eu levo Esse pequenininho Vai, então A gente vai roubar Tudo que tem aqui dentro Só que isso aqui vale ouro Dinheiro Aham Aham Aí, aí está, galera Um crime bem sucedido Ninguém percebeu Relógio de ouro Quero Levar tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Imagina o trabalho Pra levar todas as bolsas Né, pai? Relógio de ouro Aqui, tá ligado Um Pai, pra eu ficar rico Uma coroa Pai, hoje eu disse A gente vai ficar rico Vamos largar essa vida De partido Eu estou botando as bolsas Lá no cabo Vamos ver como Que eu vou levar Isso aqui Nossa Passamos de roubar De 15 mil aqui Vamos ficar rico Pai Passamos de bolsas Passamos de bolsas Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Não se riu Vou roubar E agora? Será que vamos embora? Vamos tentar mais alguma loucura Vamos embora, pai? Não tem mais bolsas Tudo cheio de dinheiro Aham, vamos embora Mas nós conseguimos Uhul Aí É Nível 5 Então, galera Aqui vai ficando o fim Já deixa aqui Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Tchau Uhul Tchau 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 Obrigado.